Hoje o rolê vai ser até Joinville E eu tô aqui na casa de um colega meu que é o Daniel Que eu vou pegar o meu mixer Fala chefe! Tudo bem? Já vou botar aqui na case Aqui estão meus discos Dois toca discos Um mixer que vai aqui Lá tem uma CDJ Caixas de som Tripé Tá aqui ó A case dela Tô fazendo umas imagens Aí Dani Não, cara Aí não tem nada Aí não tô carregando nada Não vi se ela cheia Acho que a caixa é menor mesmo assim Só os vinil já é o que aconteceu É, os vinil aqui Muito espaço e muito peso né Sabe que isso aqui é um peso danado Então O que aconteceu aqui no mixer Foi trocado né Dani Os 4 potenciômetros Isso daqui Como a gente trabalha Costuma dar Da defeito com o tempo Trouxemos pra cá O Dani aí Deu um talento pra gente E ainda bem que Pegamos bem a época da pandemia né Porque se fosse outra época aí Mas tá tudo certo Dani Obrigado 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 pelo amor Como eu tô com o equipamento aqui dentro A gente tá indo pra Joinville Tem um colega meu Que é o Leandro Ele tá fazendo aniversário Me convidou hoje pra tocar Fazer um som no aniversário dele Lá em Joinville Daí eu peguei a Galúcia Coloquei os discos dentro Porque a vibe hoje é Mais ouvir uma música Tomar gelada e comemorar Então tá o equipamento todo aqui Passei agora aqui na casa do Dani Pra pegar um mixer Valeu Eu te agradeço Obrigado Valeu Falou Então isso aí Agora a gente vai realmente pegar a estrada Daniel ele trabalha na casa dele aqui Como todo bom profissional é Cheio de serviço Cheio de serviço Esse aqui é o posto Que deu aquele acidente com a Mercedes Que se partiu ao meio Tá ali ó Tá vendo posto novo ali ó Esse aí foi o lugar que a Mercedes bateu e E se partiu ao meio Aquela AMG né Trouxe as coisas Onde é que nós vamos botar aí? Aqui ó Vou mostrar aí Aqui é o seguinte Que é o Moncó Que é o Recanto Guerreiro E nessa quinta Vai vir os membros do grupo Vai vir a galera também aqui fora Tá E aí você instala o teu som O salão é toda nossa Então beleza Eu posso ficar bem aqui no meio? Pode Eu só vou arrastar a mesa pro lado Pode usar aquelas duas ali? Pode Então fechou Vamos lá Terminando de montar o equipamento aqui Eu trouxe os vinil Então Tá ligado os dois toca discos E aqui vai uma CDJ Onde eu vou usar Aqui eu vou controlar as músicas do notebook Aí o mixer Foi consertado É... Dois canais Esse aqui são Toca disco E esses dois canais aqui Os dois canais aqui Eu vou usar pra Pra controlar as músicas do computador daí Já tá quase tudo certo né A gente precisa ligar o som aqui E botar o barulhinho pra fazer E dar uma relaxada Enquanto esse som Tomar uma Tá chegando A rapaziada Coisa linda Esse aqui é um verde... Amazonas Amazonas Meia 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 Aí ó Cusquinha tá zero hein O capricho do carro Parabéns Que boa O motor tá bonito também É? Posso abrir aqui? Ótimo Vai no capricho aí E aí Ótimo Vá Ótimo Vá 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 Música Antes de mais nada, eu quero agradecer o Leandro pelo convite de estar aqui com vocês, tá? A gente faz tempo que não se encontra, né? Depois dessa pandemia toda aí, mas... Antes de mais nada, vamos cantar um parabéns aqui pro nosso abrigo, que tava no aniversário ontem, né? Vamos lá, gente! Parabéns pra você! Valeu, valeu, mano! Show de bola, rapaziada! Agora vamos encher a barriguinha e beber e ver muito que é boa, né? Esse ano foi boa! Música Música Falou, Sérgio! Então finalizei uma festinha aqui em Joinville, né, Leandro? A Galúcia já tá até carregada... Fechou! Fechou! No, salva! Me... No marcar pálف Tô! E pra cá muito que tem queم depois dá pra te ver! Mas não caigas e setemio... planta para te ver mais... Música que empuxa arredes...